Oi pessoal, hoje a gente vai brincar de médica e hoje vai ter uma paciência da... não, paciência não, né pessoal? Uma paciente. A paciente, né pessoal? O nome dela é Juliana, aí tem duas daqui, ó. Tem outras duas pacientes, né, pra você tomar conta hoje. Aham, essa esterra, acho que eu vou botar o nome de Sabrina. Também, vai ser Sabrina igual o teu. É. Pronto, vai lá. Eu vou pegar uma lá, viu pessoal, depois eu volto. Pessoal, essa é a minha paciente, que eu vou examinar ela. Olha, abre a boca, minha paciente. E ela tá com o que? Ela tá com um negócio na língua, eu não sei, eu não sei não. Um negócio na língua? Aham. Mas você tá examinando ela por quê? Porque ela tá doente. Mas ela tá doente de quê? Da língua. Da língua? E a língua tem o quê? Tem uma coisa dentro. É? Aí tu vai tirar. Agora eu vou fazer o coração. Tá batendo. Tá batendo o coração dela? É. Ela tá sentindo o quê? Tá sentindo um dor na barriga e no coração, mas eu já examinei o coração dela. Sim. E a coração dela tá batendo. É, tô bem. Eu tô dando o que eu tenho dentro dela. Sim. Agora eu vou arrancar o dentinho dela. Tu vai arrancar o dentinho dela, é? Uhum. E ela tá precisando arrancar a dente? Ela só tá com o negócio na língua, não é? É. Tá. Tirei. Vou deixar aqui. Pronto. Terá assim um. Tá. Vai fazer algum exame nela, alguma coisa? Eu preciso desse negócio. Esse negócio tá quieto. Carga o coração dela, se tá batendo. Tá batendo. Assim. Tá aí. Tá batendo, olha aí. Olha aqui. Tá vendo o coração dela aqui? Ah. Tá bom. Qual que tem o coração dela? Ela tá precisando do shampoo pra eu lavar ela. É, o shampoo é? Ah. Tá bom, venha. Pronto. Tirei um pouquinho. Hum. Pronto. Lavei, tira o shampoo. Pronto. Quantos anos ela tem, Sabina? Acho que ela tem... É um, acho. É que tem um. Acho que tem um ano, é? Aham. É, dois anos. Se eu tá... Eu vou arrancar um carocinho. Eu vou arrancar um... Um... Um espinho, é? Tirei. Mas ela pegou esse espinho aonde? O quê? Ela pegou esse espinho aonde? Não, não sei. Foi na rua ou foi? Eu preciso andar agora na seringa. Vem aqui pra mostrar pro pessoal essa seringa. Tu vai fazer o quê com essa seringa? Tira o sangue dela. Tu vai tirar o sangue dela, é? Eita, deu o sangue, pessoal. Mostra aqui pro pessoal o sangue dela na seringa. Vem cá. Levanta aí pra gente pra mostrar pro pessoal. Eita, deu o mesmo, viu? Vamos pra onde? Agora vamos levar pro laboratório. Fazer o exame. Pronto. A gente coloca a cara aqui. Tem que botar aqui, ó. O sangue dela. Pra fazer o exame. Pronto. Bota a vacina aí. Bota a seringa aí do lado. Tem que olhar, né? Tem que ver. Tem que ver, tem que olhar aí. Olha aí pra ver se tá bom. Eu tenho que misturar. É. Deixa eu ver se tem uma coisa. Eu acho que tem. Precisa não me dar tesoura. Mentira. Tirei. Agora leve lá pro laboratório, lá pra dentro. O sangue dela é pra fazer os exames. Leve lá pra dentro. Não, não tirei nada não. Pera aí. Pronto. Vai acusar qual é o que ela tá. Oi, pessoal. Olha, eu já resultei no exame. Já pegou o exame, deu resultado. E aí, deu o quê? Dor de barriga. Dor de barriga. A Juliana tá com dor de barriga, é? Aqui o resultado. O resultado aqui é o exame de sangue, né? Que você fez nela. Não. Tá certo. Aí, como é que vai fazer aí? Não sei. Tu não sabe? Eu sei. Agora tem que tirar e colocar o sangue dela, é? Não. Não, você não vai dar o remédio a ela? Ah, eu. Pra ela ficar louca. Como a pessoa tá doida e não tomar remédio? Ela quer ir lá. É assim mesmo que tem que dar ela. Porque tem que dar com o bico, assim. Ela tem que pegar o remédio a ficar dela. Cadê? Tem que segurar ela, sabe? Nem um bebê. Pega, bota ela no braço velho. Pronto, aí já tomou. Deu pra ela aí o remédio? Aham. Eu cobri ela que ela tá com frio. Pronto. Então, você leva ela, entrega a mãe dela. Vai lá entregar a filha dela pra você atender a outra paciente. É. Leve lá ela pra mãe dela, tá certo? Entrega ela lá. Aqui a mãe dela. Vem. Oi, pessoal. Olha, eu trouxe minha paciência. E, ó. Como é o nome dela? Estela. Estela, né? E ela tá sentindo o que, doutora Sabrina? Ela sentiu uma garganta. E ela tá sentindo na garganta, é? Aham. Ela tá tossindo? Tá tossindo. Tá tossindo. Tá tossindo. Tá tossindo. A tia está espirrando ela, é? Aham. Ah, entendi. Aí você vai fazer o que com ela aí? Está olhando o que aí? Foi olhar a garganta dela, foi? A garganta foi olhando o negócio. Está olhando o coração dela para ver se está batendo, se está tudo certo. Pronto, vai lá olhar. E aí, Sabrina? Está, não está tudo bem não, gente. Está não? Está. E aí, Sabrina? Vou olhar o seu coração dela e aí como é que está? Está tudo certo? Está. Está batendo o coração dela? Está muito. Aí está certo, então ela está viva, não é? Mas ela está tossindo muito, está espirrando. E aí você vai fazer o que agora? Agora eu vou tirar o sangue, não é? Vai tirar o sangue dela aí para quê? Vai chupar, para ela não ficar mais doente. Fazer exame, né, Sabrina? Aham, exame. Bota o tempo do sangue dela aí para a gente ver. Para ela, Sabrina. Vai tirar o exame? Vai tirar ela não? Não. Então tem o sangue dela. Assim? É. Não tem nada? É. E aí, Sabrina, já tirou o sangue aí, né? Aham. Pronto, vai ter que levar lá para dentro para fazer. Aqui, ó. Pronto, é o sangue da boneca. Pronto. Então vamos lá. Tu vai para onde? Vai levar no laboratório o sangue dela, é? Pronto, leva então. Vai levar para o laboratório, é para fazer o exame, é? Vou deixar aqui, ó. O laboratório, onde é o laboratório? Aqui. É. Pronto. Deixa aí para fazer, vamos esperar um pouquinho, né? Uhum. Então, e a outra paciente está aqui, ó. Ela está com dor de cabeça. A ideia é Jennifer. E aí, tu vai fazer o que agora com ela? Fazer o coração. Vai olhar o coração dela, irmão, está batendo. Eita, deixa eu ter que colocar isso. Vê se está batendo. Está batendo. Está batendo, né? Uhum. Sei. Vai colher a saliva dela. Dá para ver se ela está com alguma coisa, né? Uhum. Eu acho que ela está, eu acho. Eu acho, hein? Não, eu acho que ela é muito estada, não é? Aí, caiu. Tá aqui. Vai levar a saliva para o laboratório, é? Para fazer a colheita, né? Tá bom. Tá bom, leva aí para mim. Oi, pastor. Já saiu o resultado daquele. Do exame do laboratório, né? E ela está com o que, Sabrina? Dor de cabeça. Dor de cabeça, né? E aí, vai passar o que para ela? Remédio. Remédio. Remédio aí para ela, para se ela fica melhor. Tá, vai vir aqui. Pronto, então. Pronto? Uhum. Pessoal, deixa o like, se inscreveu no canal, ativa o sininho, anota, fica som aqui embaixo. Tchauzinho, beijinho. Tchau.